Oi, oi gente! Nós aqui de novo para fazer mais um vídeo do nosso canal. E aqui nós vamos fazer hoje um pão. Bolo não, né gente? Pão bem especial para a nossa Páscoa. E aqui nós vamos precisar de 600 ml de água levemente morna, 4 colheres de açúcar, 4 colheres de manteiga ou margarina, eu estou usando margarina, 2 colheres de chá de sal, pode ser o sal branco, mas eu tenho o sal rosa, então eu vou usar ele. E aqui 20 gramas do fermento biológico seco para pão. Farinha de trigo a gente vai usar até dar o ponto da massa, tá certo? E aqui eu separei alguns pedacinhos de goiabada e a gente vai poder colocar no meio do pãozinho. E é opcional. Vocês podem também estar utilizando requeijão, ricota, mussarela ou outros recheios que você preferir. E pode também fazer sempre. Então, vamos ao nosso passo a passo da nossa receita. E aqui tem o nosso ajudante, Dona Mel. E aqui o meu filho Jônatas está esperando esse pãozinho ficar pronto para comer. Isso, mais como... como é? telespectador. Isso. E esse menino aqui é o nosso ajudante do dia. Né, Joaquim? Vamos fazer o nosso pão da Páscoa? e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto